No começo era apenas um menino avaliando com seu pai Era só um carpinteiro que precava sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia esperando me dar, conseguir Mas aquele cavinteiro pregando Como eu sou incomodo Ei, sabe o que ele fazia, querido? Ele tem depressa Suas mãos curavam cegos e amensados E Sara vai me enxergar a adoração desta noite Oh, aleluia Muitos pobres sendo bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinha aos seus pés Esperando o milagre conseguir E é por isso que o limite está acontecendo hoje Levantaram e vieram vir Mas não vai conseguir não, sabe por quê? De repente o carpinteiro apareceu Carregando o mar por mim e por você Já não era um carpinteiro Era apenas um corte Tão sozinho No cavalo foi subindo Tão sozinho Tão sozinho De repente o que ele fez Jesus morreu Jesus morreu É um corpo cordeiro Jesus morreu Jesus morreu Jesus morreu Jesus morreu Jesus morreu Senhor morreu da criação, ele é coro e que é reino do universo, e tem fogo em suas mãos, o seu amor é soberano, sobre o seu terra e mal, ele tem autoridade e entra em qualquer lugar, os seus inimigos para ouvir, o que ele quer falar. Quem acredita em que você possa poder chover, com a meu e você sermos um milagre neste ano, eu e você sermos um milagre neste lugar grande, de repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz, perdi que juntei a sangue, já não era o pé do tempo, era apenas um poder tão sozinho, no calvário foi subindo devagar, reclamando o sangue quente e fechando, o que ele fez? Jesus morreu como o corrente, ressuscitou sendo um leão, foi um simples capiteiro, o seu amor é criação, ele é corrente e reino do universo, e tem fogo em suas mãos, o seu amor é soberano, sobre o seu terra e mal, ele tem autoridade e entra em qualquer lugar, tranquilidade e entrar em qualquer lugar. Não tem pessoas com eles que estão errantes e lembrantes e corrente do